Após as declarações de António Costa este sábado sobre os aumentos salariais, o patrão dos patrões acusa o Estado de ter dois discursos. Às afirmações da sua Primeira-Ministra emprega-se aquela expressão popular de bem-empregas do Frei Tomás. Porquê? Porque, como sabemos, e é um dado estatístico, que depois de aumentos significativos em 2023, as remunerações médias por trabalhador no setor privado subiram 5,4% e no setor público apenas 2%. Por isso, o Sr. Primeiro-Ministro tem uma leitura para o setor privado e, enquanto empregador, enquanto patrão do setor público, tem outro discurso. O Primeiro-Ministro apelou a um esforço do setor privado para aumentar os salários. Mas tem que haver um esforço comum de todos para fazer essa melhoria dos rendimentos. Esse o esforço que as políticas públicas fazem, esse o esforço que o Estado também procura fazer, nem sempre bem-sucedido. Em outubro do ano passado, a Confederação Empresarial assinou o Acordo de Rendimentos, que estará em vigor até 2026. Sobre a possibilidade da revisão do acordo, a CIP rejeita a hipótese. Não vemos razão para que o acordo seja revisto, a não ser naquilo que falta cumprir e que já devia estar cumprido. Nós assinámos um acordo em que definimos que o salário mínimo deveria subir em janeiro e ele já subiu, e estamos à espera que o Fundo de Compensação de Trabalho, o Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho e outras matérias que lá estão cumpridas, seja, veja à luz do dia. Por isso, da nossa parte estamos a cumprir, da parte dos outros subterritores, nomeadamente do Governo, não está a ser cumprido. A Confederação de Serviços e Comércio admite que pode rever o acordo, mas quer ir mais além do que os rendimentos. É muito fácil para o Sr. Primeiro-Ministro dizer para os privados aumentarem. A revisão do acordo, nós, se entrarmos nessa lógica, a CCP está disposta a discutir a revisão do acordo, mas a revisão do acordo não só nas tabelas sanoriais, a revisão do acordo, numa série de outras áreas também que não são tão positivas para as empresas. Enquanto a Concertação Social não volta a discutir o assunto, António Saraiva relembrou ao aviso do Governador do Banco de Portugal que o aumento dos salários pode gerar um surto inflacionista. E aí E aí Tchau, tchau.